Fala galera do YouTube aqui, fala é o Eric, mano e eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês aqui no servidor do EnderCraft E hoje eu estou trazendo, ahn, o meu, literalmente o meu progresso, tá ligado? Junto aqui com o Zezeportec aí Fala aí galerinha Bora lá, então, ahn, a gente formou, juntou, no último vídeo eu mostrei lá o servidor e tal, mostrei essa, esse terreno aqui que era dos nossos amigos Mas a gente pegou e juntou, a gente abandonou aquele terreno e juntou e fez literalmente o clã A gente entrou para o clã CPF porque a gente já tinha entrado né, e agora a gente é o clã mais rico servidor, é esse mesmo? É isso aí, procede essa informação, estamos em segundo lugar no KDR Temos os membros mais fortes do servidor, os membros com mais dinheiro e é isso aí Mas é foda Eu estou com 133 mil porque eu dei os meus 10, tinha 10 milhões, mas eu dei para o Zezeportec, deixa eu parar de jogar Mas agora eu vou te mostrar o dinheiro dele, ball top, se liga Ele está com exatamente 64 milhões e 358, é isso mesmo? Procede Beleza, beleza E o motivo disso é literalmente isso daqui Que a gente chama de Chitã, que é literalmente uma forma gigantesca Qual camada que ela vai mesmo velho? Eu esqueci Por enquanto ela vai da camada 26, que é a camada onde começa a farm lá embaixo, que varia bastante porque tem partes que está mais baixo Sim Tem parte na camada 15 e tem parte na camada 26, varia Por enquanto vai até a camada 102, 103 Mas eu estou planejando saber ela está com a camada 200 É então, eu já deportei aqui o Alexandre TF e a gente construiu essa farm aqui Não deu nem um pouco de trabalho, foi moleza né? Só que não Onde você está? Eu estou aqui na farm Que parte? Voando Em cima Bem em cima? Uhum, estou mostrando o andelo aqui Na barra loja Leandro TF, só para mostrar para o pessoal, se caso eles querem começar a gravar Sim Onde eles podem começar a farmar, tá ligado? Gravar ou jogar? Vem aqui nos baús aqui embaixo Ô galerinha, para vocês começarem, caso vocês comecem no servidor, é só me chamar aqui ó Tá aí meu nick, vocês veem a PowerTech Só me chamar, que eu faço uma doação para vocês, eu gosto de ajudar quem está começando no servidor Só vocês chegarem aqui, comparem nessa placa e darem barra a shop e revender Dá para formar uma grana bacana aqui, tem bastante gente muito rica aqui Verdade, é, ó, vou mostrar para vocês, deixa eu ver Mostra, fala os baús, acho que todos os baús estão cheios, né? Os teus Não, tem nada, tem muita gente aqui que fica o tempo todo Tá tudo, esses aqui de cima tá cheio Esses ali de cima e aqui embaixo, essas duas fileiras tá cheio Vou mostrar aqui para o pessoal, como que eles vão fazer, peraí Ah, você não, a loja tá sem estoque, calma aí Deixa eu só apanhar isso aqui na minha backpack, quero pegar o inventário inteiro Até a terceira fileira que tá cheio Nossa, o cara pegou logo o baú que tá vazio Aí foi, ó, peguei aqui, ó Peguei e daí vocês vão dar Ah, eu literalmente só dou, é, eu dou qualquer comando mesmo, esqueci Barra shop, barra shop É verdade, barra shop, aí você pega em plantações, tem que botar direito e vender tudo, ó Já tô com 135 mil, tá vendo? É muito fácil pegar dinheiro dessa maneira, ó E se você for esperto vai ter alguns baús, se você reparar, que vai tá por um valor mais baixo Que dá pra lucrar ainda mais, tem baú por 1K, tem baú, tem placa aí por 1K, tem placa por 2K, tem 5, 8, 9 A maioria é 10K Pluturamente eu tô pensando em diminuir o valor dessas placas, já que eu não tô precisando tanto de money Pra ajudar mais a galera do servidor Ah, boa ideia Ah, daí a gente também fez, ah, cadê, ó Toate, alien Não, é home alien Aqui, ó A gente também fez esse aquário gigantesco aqui Feitem as farms de ferro Esse, esse lag aqui é normal por causa do titã, tá Esse titã aqui dá muito lag, só pra falar Deixa bem explícita, às vezes ele dá uma travada no meu mine É um lag da versão que também não é muito otimizada pra servidor e essas coisas E ainda há os caras que fazem essa saia gigantesca É, cara, esses caras aí Cara, é foda Daí aqui a gente tem o nosso terreno Ali é o portal do Nether, nossa, tá travando bastante agora Acho que é porque começou a chuva Aqui tem o portal do Nether, aqui tem a casa dos reportec Aqui é a casa dos Alexandre do Tef E aqui é a minha casa Que eu fiz titã, literalmente, só pra ter uma casa mesmo Aqui é o meu doguinho, doguinho youtuber Aqui é uma, ahm, pode, lugar pra homenagem ao Tef Você não falou que tinha roubado essa flor? Tinha Roubado, para Aqui é meu estoque de baú Aqui é uma pornalha simplesinha pra quando precisar esquentar alguma coisa Aqui é minha cama normal Isso é minha casa, normal Aí, deixa eu ver Ah, aqui é o... O beacon de beacon Que a gente fez Aqui é a loja Pra vocês terem uma ideia O nível que a gente chegou nesse servidor Verdade Aqui tem a... Beacon de beacon Piscina de beacon também O ruim é quando tem que quebrar isso, né? Não, isso aí eu já nem quebro, velho Se tiver que quebrar eu toco PNT, velho Quebrar isso aí não dá não Mano, muito demorado pra quebrar isso aí Daí aqui a gente tem a nossa loja Que é a do Alexandre do Zedeportec Mas eu também ajudei a construir, tá? É nossa praticamente, né? Aqui tem os... Os itens e tal Pra você poder comprar Ó Aqui tem os obsidian, blocos Segundo andar tem os itens lendários Aqui em cima Caramba, cadê o elevador mesmo? Tá ali no canto, ó Ah, aqui também tem um farm de XP É, praticamente farm XP, né? De drop de mob, essas coisas Tanto é que o povo vem aqui e joga tudo pro chão Verdade, tem uma aqui Tem farm de comida que eu coloquei recentemente É manual, mas é uma farm de comida Pra também ajudar o servidor, né? Cadê você? Aqui do outro lado Vem aqui no monumento Zorro Ah, tá aqui, tá aqui Atrás a farm de comida Fica bem escondida, mas tá ali Ah, sim É, melhor Ah, daí Cadê o elevador? Ah, ali Peraí Esqueci, tinha esquecido O que eu sou desse negócio Aí, aqui são os itens lendários Ó, como eu tinha falado Ó Dezoito mil Crossbow lendário Armadura Arco Tridente Aqui as armaduras lendárias A gente tem a loja mais barata do servidor Tem a chave lendária que também tá com preço muito baixo aqui do lado Ó, chega aqui ó Ah, e aqui é a sala do... Alejandro Ele também não decorou É, deu uma decoradinha até Aqui no banco Ah, mas... Não é nova Aqui tá minha carteira, ó Aqui é a sala de reunião, ó Muito top Ah, tem que botar nosso cofre, né, velho Citei ainda o cofre Não, tem Ninguém explodiu ele ainda Ah, só que aqui ó A salinha dos... Dos players e do... Dos staff, ajudante, pá Aqui ó Nosso cofre A minha carteira tá aqui em cima Ah, aqui tá tua carteira O item mais... Mais caro do servidor O item mais caro do servidor Esse item vale 64 milhões, galerinha Tá, agora vamos no spawn Quero mostrar as novas chaves de armadura É, que tem as armaduras míticas Dá uma olhada no meu inventário pra vocês terem uma ideia Vou botar armadura mítica aqui Alguns itens míticos Os que eu tenho Ó, ele tem pintoral mítico É tudo p7, né Isso, tudo p7 Só não vem com espinhos Espinhos eu coloquei recentemente Pra dar uma... Pra dar um help no pvp Picareta 7 também Arco Essa chave mítica como é que pega mesmo? É em eventos Eventos Mas dá pra conseguir na caixa lendária também A chave mítica e chave escola Vem aqui Verdade Mas a maioria é evento e no site do servidor comprando com dinheiro real Mesmo esquema da chave spawner Verdade Acho que foi isso, né? Não tinha mais nada pra mostrar Ou tem? Eu acho que seria isso mesmo É, eu acho que seria isso Galera, foi isso que eu queria mostrar pra vocês Se vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E é isso aí Valeu, galera E aí